O Maranhão registrou 137 casos de pessoas diagnosticadas com o câncer de mama até o momento em 2020 Os dados são da Secretaria de Estado da Saúde que informa ainda que em 2018 e 2019 o estado notificou respectivamente 450 e 665 casos O órgão também diz que investiu na descentralização dos serviços de mamografia nos últimos anos especialmente para garantir a detecção e diagnóstico da doença às mulheres maranhenses Hoje em dia a Secretaria de Estado da Saúde dispõe de aparelhos nos municípios de São Luís A SES apoia os municípios na busca de casos de câncer de mama em mulheres entre 50 e 59 anos O câncer de mama é o tipo de câncer que mais mata mulheres no Brasil e a segunda causa de todas as mortes de mulheres no país atrás somente de doenças do sistema circulatório